3 vezes 14. Como que eu monto esse cálculo? Eu pego um número e vou fazer vezes o outro. Então, ele fica montado dessa maneira aqui. Tanto faz a ordem, colocar o 3 em cima ou o 14 embaixo. Mas qual que é a dica para facilitar? Coloca o menor número sempre embaixo. Isso facilita. E agora é só multiplicar um de cada vez. 3 vezes 4 dá 12. Então, fica o 2, sobe 1. 3 vezes 1 é 3. Mais 1 que está aqui, 4. Então, 3 vezes 14 é igual a 42. Então, agora deixem aí nos comentários. Quanto que é 4 vezes 231? Então, agora é só praticar e compartilhar.